e hoje o primeiro treino da vida com este cara aqui ó que tá há um tempo aqui viu eu não tinha conseguido testar ele antes com um razor 4 da Skechers uma marca que eu adoro vocês sabem olha tênis é lindíssimo né vamos pôr no pé e gravar aquele primeiras impressões na prática né no passado tinha uns tênis da Skechers que causavam desconfiança porque tinham muito material da entressola diretamente contato com o chão esse aqui é totalmente a 100% do tênis coberto com borracha que atrás do dia a muito importante na equilíbrio esportes que é o primeiro link que eu tô colocando aí nos comentários você compra esse cara com 10 por cento de desconto usando o cupom CC10 se você pagar no pics tem mais 10 por cento de desconto ou seja daquele preço que vocês vão ver lá tem 20 por cento de desconto o que é um excelente preço para esse cara aqui o razor 4 vamos ver primeiríssima vez que eu boto tênis nos pés tamanho 43 é bem dizer o meu tamanho de casual né mas é o tamanho que eu uso a maior parte dos tênis e posso te falar que aqui nesse caso opte por um número maior do que o seu número de maior do que o seu número de de casual aqui um 44 já de cara eu posso te falar que ficaria melhor tênis tem uma batida mais seca né no estilo não é um tênis molengo longe disso bastante responsivo bate e sai do do chão tênis excelente para tiro por exemplo distâncias mais curtas cinco dez quinze meia maratona mas por ser um tênis com maior firmeza eu acho que eu não faria uma maratona com ele mas certamente escolheria ele para uma prova fazendo força e até uma meia maratona 7k acabei correndo mais do que eu me propus tava gostoso bom de correr com ele bom de correr cara tênis é muito responsivo ele te impulsiona para frente gostoso mesmo a percepção leve sabe a corrida fica leve porque ele diminui o tempo de contato com o chão parece é como se você tivesse correndo em asfalto quente quando você tivesse descalço sabe assim só encosta e sai encosta e sai gostoso de correr esse speed aqui do lado bem bonito bem bonito mesmo é um tênis de corrida né nitidamente olha ele tem uns negócios aqui ó que parece aquelas coisas de protótipo né bem legal é um cabedal que você olha ele tem uma trama super fechada mas ele é um cabedal fresco respirável realmente aqui o espaço do toolbox aqui na frente ele é de médio para estreito ali realmente como eu disse um número maior do que o que você tá acostumado aí para correr vale muito a pena um número na verdade um número maior que o seu casual com certeza né porque eu uso o mesmo número para casual e corrida que é o 43 e alguns números seria o 44 para mim esse aqui o 44 ficaria mais confortável então um número maior do que seu tênis casual é o bastante mas é fundamental tá porque senão você vai sentir seus dedos muito comprimidos aqui esse tênis é eu conseguiria correr até uns 10k com ele mas para distâncias maiores eu gostaria que ele viesse um número maior beleza a furação dele aqui ó tem dois tipos de furo né você vê aqui é o furo redondinho aqui é o furo esticadinho mas ele tem esse furo extra para quem gosta a língua é muito legal ó uma quantidade perfeita de espuma língua é solta e você vê que o cabedal ali ele é translúcido realmente bem respirável mesmo o cabedal o colar aqui o enchimento de espuma na medida o cabedal ele é todo perfeito pena que não veio naquelas formas mais largas que a sketchers costumava fazer a sketchers passou por um um processo de estreitamento das últimas formas assim que eu não sei porque que foram nessa linha mas enfim todos os calçados modernos parece que estão nessa de estreitar né não sei esse calçado ele tem aquele sistema abaulado da sketchers tá vendo tanto a parte parte de trás não encosta quanto a parte da frente óbvio né todo calçado aqui assim mas ele fica parecendo esse calçadinho de aladim que é justamente para ajudar na sua transição de passada assim realmente é um tênis bem gostoso a percepção de corrida dele olha assim ele fica ainda mais bonito né maravilhoso o hyperburst pro hyperburst já é a espuma de entressola muito conhecida da sketchers tênis muito responsiva boa de amortecimento e aqui na sua versão pró né que tem uma densidade questão de tirar de tirar peso do calçado e ela é bem bem responsiva mesmo é o melhor tênis em matéria de amortecimento que você pode procurar não mas é muito responsivo esse tênis eu acho que ele não é a melhor opção por exemplo para pessoas que querem aquele super amortecimento pessoas que estão com sobrepeso visam conforto máximo não mas eu acho que é um tênis indicado para pessoas que querem fazer provas rápidas treinos intensos querem um tênis versátil que conseguem fazer uma rodagem mas também conseguem fazer um treino de tiro no pancadão fartilec acho muito bom para isso o a a a sola aqui o solado dele totalmente coberto né já mostrei isso aqui ó budir né essa borracha injetada e dura muito muito mesmo uma borrachinha grossa injetada aqui vai garantir muita durabilidade ao razer 4 tem uma uma pequena biqueira aqui que não incomoda por dentro aqui o cabedal também 60 um pequeno reforço aqui na na região das unhas mas é um tecido mais grosso parece um papel cartão que é para não furar né tem gente que fura que o cabedal com a unha grande e esse cara aqui não acontece né é aqui o clipe de contra ford ele não tem nenhuma peça plástica rígida e ele esse cara tem placa de carbono né só que a placa de carbono da sketchers que é meia placa de carbono é como se fosse um h não é uma placa inteiriça que vem aqui sinceramente não sei porque sketchers opta por essa meia placa acho que quando você compra um tênis com placa de carbono você sinceramente você quer placa de carbono inteira e indiscutivelmente a meia placa não oferece a propulsão que um tênis com placa inteira oferece então sinceramente por um tênis que hoje quando eu faço esse review tá acima dos mil reais eu acho que tem concorrentes por esse preço que tem é placa inteira então assim é um baita tênis é um baita tênis porém está brigando com outros baita tênis nessa faixa de preço principalmente mirando quem tá de olho em placa de carbono então está mexendo com território delicado aqui o nosso amigo razer o tênis é levíssimo 261 gramas no tamanho 43 muito muito leve o drop é quatro ou seja quatro milímetros mais alto na parte traseira do que na parte da frente drop lá no chão bem baixinho como a sketchers gosta bom amiguinhos a menina já acabei adiantando umas coisas né sobre a indicação que eu acho que eu acho para esse cara aqui é o razor quatro um tênis rápido um tênis que você põe no pé você sente facilidade em correr por conta da placa de carbono por conta do hyperburst pro aqui da entressola que é um composto de entressola muito bom da sketchers tênis rápido ágil ele tem essas as frentes e a traseira aqui abaulado então sempre que você corre com esse tênis é você sente essa coisa da transição mais rápida parece que você tá trocando mais passados com chão mas que a sua frequência de passada realmente te força a aumentar sua frequência de passada tênis muito bom com placa de carbono embora tenha é meia placa de carbono ele tem esse efeito de propulsão com a soma da placa de carbono mais a composto de atressola quando eu comecei a correr com esse cara eu nem sabia que ele tinha placa para você ter uma ideia eu comecei a testar ele como quem testa qualquer tênis eu tive toda essa percepção para depois antes de gravar o review e lê mais informações sobre o produto trazer mais informações técnicas e daí ver que ele tem a placa de carbono ou perceba que mesmo ó não é aquela placa super rígida ela tá aqui na frente e o tênis tem uma flexibilidade certo então é um tênis muito legal para quem quer correr em velocidade não vejo sentido para você ter esse como um tênis de tempo e rodagem de boas eu acho que principalmente até 21k mais forte treinos mais fortes e provas para tempo seria indicação para esse cara beleza se você quiser comprar compra pelo link na descrição aí e usa o cupom CC10 e paga no pix tem mais 10% de desconto beleza ficamos assim se você já usou esse cara aqui ou algum razor coloca nos comentários para galera formar a sua opinião fechou beijo nas crianças de Jesus no coração tchau